Eu queria que a gente assistisse algumas coisas para a gente pensar junto, né? Então, para quem está pegando a aula aqui começando, já faz uns minutos que a gente estava conversando sobre algumas questões de acessos e tal, e agora a gente vai começar com a explanação do conteúdo. De novo, acho que a gente provavelmente vai caminhar talvez até umas 10 para as 9, 9 horas da noite. Poxa, professor, gostava tanto quando você dava quatro aulas, quatro horas de aula online, eu nem dormia. Eu ficava tão estimulado, estimulado e tal. Estou tentando melhorar esse aspecto, então a gente vai fazer... Mas pensa que era outra disciplina, era fenomenologia, então era um negócio que por si só já é complicado, existencialismo. Vocês vão ter só seis meses desse assunto complicadérrimo e tão importante, mas a ideia é a seguinte. Que a gente tenha menos tempo, claro que se precisar prolongar, não, professor, se o assunto não ficou tão claro, não tem problema, estou aqui para vocês. Mas acho que também não vale a pena fazer discussões tão exaustivas, sendo que na verdade eu preciso que vocês leiam, que vocês reflitam, que vocês pensem, porque ele requer dois aspectos para começar a nossa discussão aqui sobre a aula. E quer pensar uma coisa muito importante aqui, vou até compartilhar a minha tela com vocês. Estão vendo a minha tela? Sim? Sim. Agora sim, né? Tem um delayzinho. Estão vendo? Está vendo aí, Verônica, Tati, Juliana, Marlene, Thaís, estão vendo? Carol, está vendo a minha tela? Beleza. Então, o tema, eu troquei, na verdade, se você olhar o plano de aula, a aula 2, ela estava como a história da instituição, ou a instituição escolar, história e outros assuntos relacionados. E a segunda aula seria exatamente essa temática que eu preferi trocar, porque eu acho que essa pergunta que a aula nos coloca é mais importante do que a história da escola. Por que que ela é mais importante? Não porque a escola não é importante, não é isso, mas ela é mais fundamental. Por que a psicóloga, ou por que o psicólogo, precisa compreender o percurso da história da educação brasileira? Ou, o nome mais simples, uma breve história da educação. E a gente fica adiante dessa situação, né? Por que o psicólogo tem que compreender a história brasileira para falar de psicologia educacional e escolar, ou só da psicologia educacional, ou só da psicologia escolar? Me parece, de novo, como a gente conversou para quem estava aqui semana passada, que se a gente conhece a história, a gente, pelo menos, sabe quando estivermos recaindo nas mesmas armadilhas que são montadas de tempos em tempos, nas sociedades, e a gente entende também os porquês, os motivos, as razões, quais foram os contextos que levaram a gente ter os problemas que temos e as soluções que temos. A gente deixa de achar que vai acontecer uma solução mágica para os nossos problemas, então a gente sai do senso comum, de um pensamento que não faz uma reflexão crítica, e a gente passa a pensar criticamente. Poxa, então, quando você tem os dados históricos, que acaba sendo um recorte de como os dados sucederam, não só cronologicamente, mas em termos até de discurso, né? Aquela história de que, aquela afirmação de que a história é contada pelos vencedores, em certo sentido, isso faz, isso tem muita razão, né, de ser. Só que, quando a gente fala de história com H maiúsculo, a gente fala de uma atuação de registros, então a gente está falando para uma coisa que é muito pouco interessante para essa época que a gente vive, que a gente também comentou, que é essa época da pós-verdade, que são as evidências, que são os fatos. Então, existem fatos e evidências históricas que, elas são necessárias para a gente entender como que a educação está hoje. Lá no fórum, eu vi as respostas de vocês, né, sobre o encontro da educação, da psicologia e da escola, né, nesse momento da formação de vocês, achei que tem umas respostas lá muito interessantes, algumas muito, todas de uma certa maneira pessoais, umas mais autobiográficas, né, e mais reflexivas, outras, assim, são reflexões pessoais, mas mais introdutórias, mas, em linhas gerais, eu consigo dizer, a partir da leitura, que quem conseguiu participar do fórum, conseguiu fazer alguma reflexão e achar algum ponto de contato em que psicologia, educação e escola se encontram. E dá para sentir também que a educação, principalmente no nosso caso, que somos psicólogas e psicólogos em formação, ela é um aspecto fundamental para que a gente saia de um ponto A, de um ponto, o ponto no qual nós estivemos, ou o ponto que nós estamos, para chegar num outro ponto, no ponto B, para chegar num outro lugar da nossa existência, da nossa trajetória, do nosso projeto pessoal. Então, a educação é que vai fazer com que a Juliana, de vez em quando eu vou elegendo algum de vocês, tá, não só se tomou a câmera aberta, não consigo ver o rostinho e não me sinto falando com a parede. Mas, tudo bem, né, vamos lá. Então, eu olho para a Juliana e falo assim, Juliana, poxa, qual o teu projeto? Não, o teu projeto é ser psicóloga. Quero ser psicóloga e, sei lá, quero ser logoterapeuta. Chutando aqui, nem sei se é isso. Quero ser logoterapeuta, quero entender esse negócio e tal. E, então, tem alguma coisa do futuro dela, que ela imagina, que ela sonha, que ela desenha, e que, para ela chegar nesse outro ponto, passa pela educação. E que, por se dar nesse processo de educação, nesse caso do ensino superior, faz com que ela saia de um status de alguém que não cursava o ensino superior, ou, pelo menos, não superior em psicologia, que ela passe por esse status institucional, de uma instituição de ensino superior, então, status de aluna, de estudante, para que, em algum momento da sua história, ela se torne, então, formada, ex-aluna, mas, não só ex-aluna, mas uma atual, lá na frente, profissional da psicologia. Então, para que a gente saia de um ponto A da nossa história, a gente, necessariamente, parece passar pela educação. Os caminhos de mudanças sociais me parecem passar pela educação. Funciona dessa maneira para todas as pessoas? Infelizmente, não. Infelizmente, não, porque parece que tem pessoas que... Isso, a gente pode olhar para dados estatísticos no Brasil, a gente tem um alto nível de analfabetos funcionais, e vocês devem saber bem o que é isso, né? Pessoas que, supostamente, são alfabetizadas, mas que não conseguem interpretar um texto. Elas sabem escrever o nome, elas conseguem até ler um texto, mas elas não conseguem entender o que aquele texto está dizendo com elas. Elas conseguem repetir aquelas palavras, conseguem transcrever, com mais ou menos dificuldade, escrevendo de uma certa maneira, mas não conseguem interpretar o que aquele texto está dizendo. Não é raro a gente ver nos jornais, nas mídias televisivas, escândalos, né? De pessoas que tinham diplomas de alguma coisa, e aqueles diplomas, aquelas... Aquilo foi forjado, de alguma maneira. Então, a gente tem pessoas que são introduzidas dentro das instituições educacionais, elas saem do ponto A, que às vezes é o ponto de não tem o... E não precisa ser um adulto, vamos pensar uma criança. Uma criança que com 5, 6 anos, 7, ela é introduzida no ensino fundamental, e ela, ao final desse período, do fundamental ou do médio, né? Ou do fundamental 2, enfim, todas as nomenclaturas, sou da época ainda do colegial. Nem cheguei, quase peguei o científico e o tecnológico, essa é a moral do tiozinho. Então, alguns de vocês nem sabem o que é isso. Mas eu ainda peguei a época do colegial. Mas aí o ensino médio, aí muda de primário, é fundamental, as nomenclaturas vão mudando, né? Mas o ponto é, a criança que entra naquela escola, ela pode não ter um projeto pessoal como o da Juliana, claro, estabelecido, quero me tornar uma psicóloga que atue ou que tenha tais possibilidades de atuação. A criança vai de maneira quase compulsória, quase não, de maneira compulsória à escola. Só que quando ela sai lá na frente, para poder projetar os sonhos, as metas, os objetivos, como a Juliana o faz agora, ele não consegue. Porque o processo educacional não ofereceu essas possibilidades para ele. E aí a gente se coloca diante de um baita de um problema. A gente pensa, caraca, como que isso acontece? Como que a pessoa ficou, porque agora vai até o nono, né? E depois do nono, vai até o terceiro ou até quarto? Até o terceiro, né? Terceiro? Terceiro, né? Eu acho que pode ser que tenha um quarto ano para as pessoas que estão prejudicadas esse ano. Isso é um outro assunto para a gente discutir. Educação é um assunto que, para bem e para mal, como diriam os antigos, dá plano para a manga. Então, a pessoa fica 12 anos estudando, então são 12 anos do seu desenvolvimento, seja infância, adolescência, em geral, até ela atingir o status de adulto, né? Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, segundo a legislação federal, a Constituição. E aí, quando o adulto lhe exigem todos os deveres de um adulto, de um cidadão adulto, só que, cognitivamente, do ponto de vista do desenvolvimento das suas potencialidades, ele não consegue lidar como se espera com aquelas demandas. Obviamente, ele não vai poder sonhar da mesma maneira que a Cláudia. Talvez ele não possa sonhar das mesmas maneiras que a Juliana sonha. Então, a gente tem aí, talvez, uma instituição escolar, um sistema educacional que não está trabalhando ou que não está operando de uma maneira que permita todas as potencialidades que as pessoas têm. Isso é muito complexo. Só que, quando a gente olha, então, para o problema no qual a gente está... Isso pegando uma situação... Sem pensar as situações de falta de alimento, as crianças, adolescentes, que têm que caminhar quilômetros, porque o Brasil é muito desigual. Se a gente pensa que o Brasil é São Paulo, não, São Paulo é outra coisa. São Paulo não é nem... Rio de Janeiro não está longe. Porto Alegre, não. São Paulo é um negócio bem diferente. Se a gente vai para os outros estados, e é muito provável que alguns de vocês, se não todos, já deram uma passeada por aí e descobriram, falta infraestrutura em muitos lugares. O ponto é... Existem estudantes que precisam viajar duas conduções, andar três, quatro, cinco, vinte quilômetros a pé para chegar à escola. Tem aqueles que, mesmo durante o seu período formativo, necessariamente precisam trabalhar enquanto estudam. Talvez alguns de vocês tiveram que vivenciar isso. E é claro que isso vai ter consequências no seu processo formativo. Eu acho que eu poderia ficar dando exemplos aqui até as nove horas da noite, e não ia parar de ter exemplos. E eu não iria esgotar, e se eu perguntar para vocês, vocês vão contar situações vividas, ou questões que vocês observaram, até situações que são muito fáceis da gente imaginar, através das notícias que a gente recebe, toda a problemática que existe espalhada no Brasil em termos de educação. Só que quando a gente fala da importância da história da educação, a gente está dizendo o seguinte, que existe um porquê dessas coisas serem assim. Existe um processo, ou, aliás, a falta de um processo, mas existe um caminho histórico para as coisas terem se constituído dessa maneira. E não dá para a gente negar nenhuma das variáveis que nos conduziram a chegar onde nós chegamos. Aí a gente pode pensar, poxa, muito pessimista, né, professor? Porque, assim, você é professor de ensino superior, você chegou até aqui, nós chegamos até aqui, então não é um fracasso total, porque se fosse fracasso total, pô, professor, eu não estava onde eu cheguei, professor. Ah, vou aqui, né? Sim, mas o ponto é, infelizmente, nós somos um extrato bem selecionado da população em geral. Entende? Esse é o ponto. Eu tenho certeza absoluta que eu sou um extrato muito, muito pequeno da população, e vocês também são um extrato muito pequeno da população. Entende? E que muitos de nós tivemos que esperar muitos anos e quase que uma janela histórica para a gente conseguir se inserir no ensino superior. Esse é o ponto. Agora, voltando para cá, então, eu acho que, assim, já dá para entender. Por que o psicólogo precisa compreender o percurso da história da educação brasileira? Porque, senão, a gente não vai entender nada. Como é que eu explico a alguém que entra numa instituição de ensino, estuda 12 anos durante todo o seu processo de desenvolvimento, e ele sai do ensino, do ensino médio, enfim, sem perspectivas? Vocês devem perceber que agora, é lógico, existem recessões, existe a pandemia acontecendo, por isso que nós estamos aqui virtualmente, não na sala de aula presencial, mas já existia um cenário de recessão, de a guerra comercial entre Estados Unidos e China, os problemas econômicos e geopolíticos nos afetam de uma maneira que a gente precisa, às vezes, de um cientista político, de um economista, alguém que entenda e consiga ler esse cenário, tudo tem história, tem um porquê. Mas o fato é que a gente tem a experiência de ver pessoas que saem do ensino médio sem perspectiva, sem poder sonhar. Não estou dizendo só em ser psicólogo, ser psicólogo, mas sonhar qualquer coisa. Não consegue. Então, existe um problema, e parece que esse problema não é de hoje, porque, entre a década de 90 e 80, quando eu estava nos ensinos fundamentais e ensino médio, colegial, eu já tinha, assim, há 20, 30 anos atrás, já tinha gente totalmente desalentada e sem perspectiva de futuro. Não tem o livro? Então, como é que passa 30 anos que não é a idade de muitos de vocês, ou é metade, ou dois terços da idade de muitos de nós aqui, e a situação continua a mesma? Então, tem alguma coisa, algum ciclo que se repete, a gente precisa entender. Ok? Então, vamos lá. Então, aqui na apresentação, o que eu acho que talvez é mais importante para a gente seguir aqui nessa... esse olhar aqui curioso do menininho, é que para responder essa pergunta, do porquê que o psicólogo precisa entender, a gente precisa entender quais são as relações possíveis entre psicologia e educação. É assim? Então, porquê que o psicólogo tem que entender a história da educação? Vamos entender o que a psicologia tem a ver com a educação, e talvez a gente consiga entender um pouco melhor o porquê da importância desse assunto. E aí, eu fiz aqui esse slide, eu não sei se está muito clarinho aqui para vocês, eu acho que deixei muito cinza. No computador que eu estava, estava um pouquinho melhor, mas tudo bem. Psicologia e educação. Atualmente, qual o cenário que a gente tem aqui, pegando desde o século XIX até o nosso momento mais recente? A gente tem, colocando psicologia e educação em lados diferentes, embora não é bem assim que aconteça. Primeiro que a psicologia, ela, de um lado, ela é ciência e ela é profissão. ela já se torna ciência bem antes de se tornar profissão, quase, são quase 90 anos, 88 anos antes dela se tornar profissão no Brasil, ela já era considerada ciência, e antes dela ser ciência, ela já era campus de estudo há bastante tempo, dentro da filosofia, dentro da educação, dentro de outros campos, como, por exemplo, as ciências aplicadas médicas, mas ela se torna como um campo autônomo e uma ciência em Leipzig. Aqui eu coloquei 1874, mas tem uma questão se é 76, 78, enfim. Mas, nesses idos, lá com William Wundert, existe uma disputa, porque isso foi vencido, William James nos Estados Unidos, mas fechou com o Wundert, lá na Alemanha. Ela também se torna ciência e profissão, mas pensando o seguinte, a ciência, ela já era uma ciência. A psicologia é ciência e profissão. Então, quando vocês fazem psicologia, vocês estão fazendo ciência e profissão. Então, aqui, durante os nossos estudos, vocês podem ainda não ser profissionais graduados, mas vocês são profissionais em formação, mas já podem gerar conhecimento. Quando vocês decidem fazer um projeto de iniciação científica, o TCC de vocês, ou decidem escrever algum artigo científico, fazer alguma pesquisa, vocês já estão contribuindo para a psicologia que é ciência, sem precisar terminar a graduação. Então, a psicologia que já era ciência, em outras partes do mundo, ela passa a ser profissão e reconhecida através do decreto de lei de 1962, pré-regime ditatorial, regime militar, a ditadura, e aí a gente passa a ter o ensino superior nessa mesma época. Antes de 1962, já tinha alguma universidade, os cursos ainda não eram regulamentados, isso vai ser regulamentado em 1964, mas a gente já tem o ensino superior. Então, a psicologia, ela não é alguma coisa tão, para nós brasileiros, ela não é algum assunto, uma profissão, uma ciência tão antiga. O direito, a engenharia e a medicina remontam da época do Brasil colônia, do Brasil império, e a educação do Brasil, ilha de Veracruz. A educação, de uma certa maneira, chegou capenga, mas chegou de uma certa maneira desde o descobrimento do Brasil, ou do descobrimento, dizendo assim, o desvelamento da nossa, da existência geográfica do que hoje se convencionou chamar de Brasil, porque os povos originários já estavam aí há milênios, enfim, somos todos nômades e imigrantes aqui nessa terra. Ah, eu sou indígena, então, parabéns, se é originário. O resto de nós aqui é tudo, todos viemos de longe. E temos também sangue indígena, então somos de longe e ao mesmo tempo somos de perto, mas enfim. Brisas, a parte, o aspecto principal é que a educação, e isso é importante dizer, a educação é uma área autônoma, que ela existe independente da psicologia, o que não dá para dizer ao mesmo tempo da psicologia. A psicologia, ela é independente da educação, mas nem sempre foi assim, e é um pouco do que a gente vai conversar hoje. Então, a educação, que é a coluna que está à direita do vídeo de vocês, primeiro que a educação, ela é um campo de estudo e pesquisa. Então, eu falo assim, professor, a educação é uma ciência? Não. Não? Não. A educação não é considerada uma ciência aos mesmos moldes que é a psicologia, que é a física, que é a sociologia, que é a biologia, que é a geologia e tantas logias que a gente tem. A educação, ela é um campo de estudos, um campo de pesquisa. Na educação, nós podemos fazer ciência, mas a educação, por si, ela não é uma ciência, mas é um campo de estudo e pesquisa. A educação é uma área de atuação profissional. Então, a gente tem a figura do professor, a figura dos profissionais da educação e a gente pode pensar aqueles que hoje atuam dentro das instituições de ensino, aqueles que atuam direta ou indiretamente, hoje a gente tem os tutores, né, de EAD, então a gente tem ensino à distância, então a gente agora pensa a educação sem fronteiras geográficas, a gente aqui se vê obrigado a fazer isso, né, como nós estamos fazendo agora, mas o ponto é que a educação vai para além das instituições, eu, por exemplo, atuei, como vocês sabem, um tempo dirigindo ONGs que tinham lá os, os SAICAS, né, os serviços de acolhimento institucional de crianças e adolescentes são os abrigos, né, os comumente chamados abrigos, onde ficam as crianças em acolhimento institucional, por decisão do conselho tutelar, da promotoria, da infância-juventude, mas, sobretudo, também a decisão da vara da infância, e que não podem estar nas suas casas, com suas famílias, por alguma questão muito complicada, nunca é uma situação muito simples, desde que envolva algum risco para o bem-estar daquela criança, e que, se ela permanecer no seu núcleo familiar, ela estará exposta àquele risco, então, ela precisa ser retirada, porque é obrigação, dever do Estado, assim como é da sociedade, da família, criança, se a família não está exercendo o seu poder familiar, então, a criança precisa ser retirada temporariamente e ser acolhida numa instituição, porque a criança tem direito ao convívio familiar, então, em algum momento, ela precisa voltar para alguma família, mesmo que seja uma família substitutiva. Por que eu estou contando essa história toda? Porque os trabalhadores que trabalham nos serviços de acolhimento institucional de crianças e adolescentes, eles são conhecidos como educadores ou orientadores socioeducativos, orientadores socioeducativos, é dizer que eles são de uma certa maneira profissionais que atuam na educação, mas não numa educação institucional como uma escola, você tem orientadores socioeducativos que atuam, por exemplo, nos contraturnos, quem tem filho que é bem novinho e talvez experimentou isso, então, a criança vai de manhã para a escola e à tarde ela vai para o contraturno, ou de manhã ela vai para o contraturno e à tarde ela vai para a escola, e o que ela faz nesse contraturno? Tem lá uma pedagoga, um psicólogo, um orientador socioeducativo que trabalha com reforço, trabalha dando suporte de uma outra maneira que é diferente da escola, que é o tal do CCA, né, então o contraturno é o CCA aqui em São Paulo. E aí eu poderia ficar dando para vocês uma série de exemplos na área social de como os agentes sociais eles são agentes considerados de uma certa maneira da educação. Nós, vocês e eu, somos profissionais da saúde, a psicologia entra como uma das 14 profissões da saúde, o médico é um profissional da saúde, o enfermeiro, o terapeuta ocupacional, e o psicólogo também é um profissional da saúde. E muitas vezes a gente tem que atuar de maneira preventiva, promovendo a saúde, antes que a doença apareça. Isso é muito comum na atenção primária, né, quando se trabalha em UBS, quando se trabalha no CAPS 1. E o que a gente está fazendo? Educação em saúde. O que tem a ver, professor, o CAPS com educação? Então, a gente está educando. Educação, por exemplo, de uma maneira a promover uma maior e melhor saúde mental das pessoas. entendem? Então, não é só lidar com aquela pessoa que é um doente crônico, mas é atuar de uma certa maneira como um educador. Agora, se a educação, ela vai para esses lugares onde não é teoricamente originário na nossa compreensão, porque geralmente a gente pensa em educação, ou o senso comum pensa em educação, e pensa nas instituições escolares. A educação não é sinônimo de instituição escolar. A educação, quando a gente fala que ela é um campo, é porque ela excede as limitações disciplinares, os muros, né, aqui a educação, nesse quadrado, não, ela vai para, ela é pervasiva, ou deveria ser pervasiva em todas as áreas, e não quer dizer, trazendo aquele início que nós estávamos conversando, que dentro de uma instituição escolar aconteça a educação. Entendem? Entendem? Está acompanhando aí? Copiou? Adriano, você pode repetir, pode repetir a respeito da educação que você falou que ela, ela excede, ela passa? Ela, ela excede, Rosângela, na minha visão e a até a partir do texto que vocês, se não leram, leiam, né, porque isso é importante, ela ultrapassa as limitações disciplinares, é como se dissesse o seguinte, ó, psicologia tem essa caixinha aqui, ó, o que passar dessa caixinha já não é psicologia, já é filosofia, o que passar desse outro lado já não é psicologia, já é psiquiatria, isso não é bem assim que funciona, mas na educação, a educação não tem essa caixinha, você pode falar de educação em espaços aonde não são necessariamente institucionais, entende? A educação, ela já tem uma característica interdisciplinar e até, de certa forma, transdisciplinar, porque ela não tem esse muro da disciplinaridade, sabe, onde que a gente enxerga a disciplinaridade? Quando a gente vai no médico, né, aí você vai no médico, aí você vai no clínico geral, aí o clínico geral vai falar assim, ô Rosângela, eu vou te encaminhar pra, você tá com uma dor, supomos, né, tá com uma dorzinha na mão, eu vou te encaminhar pro ortopedista, tá? Então, vamos te encaminhar pro ortopedista, aí você vai no ortopedista, aí o ortopedista fala assim, ô Rosângela, o doutor ciclano, encaminhou, a doutora ciclana me encaminhou aqui pra você, pra mim, só que é o seguinte, eu sou especialista de cotovelo, eu não sou especialista de mão, então eu vou te encaminhar pra doutora ciclana, ela é boa, ela é especialista de mão, ela vai cuidar direitinho de você, tá, minha filha? Vai com Deus, Deus te leve, aí você vai lá com o encaminhamento médico, chega na doutora fulana, aí a doutora fulana vai te examinar, vai pedir exame, ele vai chegar lá e falar assim, então, Rosângela, é o seguinte, vai ter que fazer um procedimento aí, túnel do CAR, e eu vou te encaminhar pra o doutor ciclano, que ele é especialista aí em cirurgião, em cirurgia, aí vai chegar lá o doutor, o doutor do ciclano, aí vai falar o seguinte, então, Rosângela, a gente vai ter realmente que fazer a cirurgia, tá, mas eu vou ter que te encaminhar pra você fazer os exames pré-operatórios, você vai precisar passar com o cardiologista, aí você vai pro cardiologista, aí você volta pro cirurgião, entendeu? Aí você descobre que ele tá de férias, aí você descobre que ele tá de férias e que todas as cirurgias eletivas foram canceladas, e aí você só vai operar em 2024, olha que beleza. Aí quando volta em 2024, tem a pandemia, e aí fica parado tudo de novo, todo mundo fica sem consulta, e lá, 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 lá. E assim a gente vai seguindo, ou seja, o que que é a disciplinaridade, ela coloca quase como se fosse um limite, né? Ó, eu vou até aqui, passou daqui, já é terreno do vizinho. Aí é como se você, pra atravessar, chegar do seu problema, pra cuidar da sua saúde, você precisa atravessar o terreno de um monte de gente, né? Então, daqui pra frente, você precisa dessa autorização aqui, desse encaminhamento, você vai passar com outra pessoa. ou então, é como se você tivesse, pra cuidar do seu corpo, você precisa de vários olhares, porque não tem um médico só que, que olhe isso. Isso, tem um porquê de existir na medicina, a aula hoje não é sobre isso, mas daria pra gente fazer uma análise do porquê que é assim a medicina. Isso tem a ver com a modernidade, com o conhecimento lá dos pré-socráticos, na Grécia Antiga, que eram os conhecimentos dos, matemática, geografia, geologia, política, ética, psicologia, era tudo dos filósofos. Em algum momento, que precisamente é na modernidade, a gente passa a ter as disciplinas. Em algum momento, no século, tem um texto, pra quem se interessou por esse assunto, tem um texto do Michel Foucault, que chama O Surgimento, ou o Nascimento do Hospital. E aí, o Nascimento do Hospital. E ele vai explicar como que nasce o hospital, e aí fica claro pra gente entender como que nasce as disciplinas. Aí tem um outro texto de um médico já falecido, muita gente boa, Paulo Arruda, que ele vai falar sobre a fragmentação na área da saúde, e ele vai falar de que a época, isso em 90 e nada, assim, 98, 99, século passado, milênio passado, que ele tinha contado que existiam pelo menos 206 subespecialidades médicas. Ou seja, o nosso corpo, à época, conseguia ser estudado por 206 médicos diferentes. Vamos estudar a Cláudia. Aí entram 206 pessoas no chat pra avaliar a Cláudia, da ponta do cabelo até o dedão do pé. É, não tem muita ponta, mas vai estudar alguma coisa aí. Meu já tem muita ponta, Jesus. Então, essa disciplinaridade, Rosângela, tudo pra responder a tua pergunta, essa disciplinaridade são essas cerquinhas dizendo, ó, aqui é o nosso terreno, aqui é medicina, e dentro da medicina tem os lotezinhos, lote 1, cardiologia, lote 2, ortopedia, e dentro da ortopedia tem os micro lotes, né, que aí é mão, cotovelo, joelho. A educação não é assim que funciona. E aí, isso tem a ver com a segunda parte ali, que tem a ver com a lei do nosso país, porque não é só um campo do estudo e um campo de atuação profissional. A educação, ela, a partir da Constituição Federal de 1988, né, chamada Constituição Cidadã, da retomada democrática aqui no Brasil, ou seja, final do século passado, né, penúltima década, a gente tem a noção de cidadão de direito. Significa o quê? Que a Tati, ela, ela tem direito à saúde, mas é dever do Estado prover saúde para a Tati, porque ela é uma cidadã brasileira que é uma cidadã de direito. É direito da Tati segurança, mas é dever do Estado. É direito da Tati o lazer, mas é dever do Estado, ou seja, o cidadão de direito, hoje, ele está sendo questionado aí por algumas, algumas alas da economia, porque é um baita de um problema, né, porque a gente se torna, o cidadão tem direitos, o Estado tem dever em tudo. Só que, se você observa a Constituição, o Estado não faz nada se não tiver a participação do cidadão através dos votos, através da representação política, através dos tributos, ou seja, a gente doa os nossos recursos para que o Estado consiga exercer o seu dever e consiga fazer valer os nossos direitos. E entre os nossos direitos está a educação. Então, a Tati, a Juliana, a Cláudia, a Tirza, a neném da Tirza, já é um, já é uma cidadã, e é uma cidadã que tem direito a um monte de coisa, inclusive direito à educação, e é dever do Estado. E aí a gente volta para aquela situação que eu contei para vocês, que vocês, com certeza, já observaram ou, infelizmente, já vivenciaram. O ponto é, o cidadão, e esse cidadão não é o cidadão, é o cidadão, cidadão de direito. Ele sai do ensino médio e o que ele descobre? Porque ele não tem perspectiva. Ou seja, ele precisa de saúde, não consegue ter saúde. Ele pensa em continuar o ensino superior, não tem acesso ao ensino superior. Ele pensa em segurança, mas ele não sabe se tem mais medo da bandidagem, da milícia ou da polícia que pode pará-lo e pode executá-lo. Então, a gente está numa situação bem complicada, é o nosso momento atual, não é simples de resolver. Mas, pensando aqui estritamente na educação, que já não é estrita, a gente tem uma característica interessante para pensar que a educação, por natureza, ela é um campo de estudo, ela é um campo de atuação profissional, mas ela, ao mesmo tempo, também é um campo de direito e de dever. Direito do cidadão, dever do Estado. E aí, para que um direito seja vivido, seja validado, a gente precisa de uma coisa chamada políticas públicas. O que são as políticas públicas? São as ações que criam o meio entre o direito e o dever do Estado. Então, beleza, a educação é um dever do Estado e um direito do cidadão, mas como é que eu faço para esse direito do cidadão lá na na ilha de Marajós, lá no extremo norte do Brasil, lá na ilha, como é que eu faço para a educação chegar lá? Como é que eu faço para a educação validar, ser validada como o direito do cidadão da Maria do José lá? Como é que eu faço para a saúde ser um direito do indígena que está isolado muito mais suscetível ao Covid do que nós? Como é que eu faço para a educação chegar nas populações ribeirinhas? Como é que eu faço para a educação chegar nas populações periféricas em São Paulo, capital? Entendem? Então, a gente precisa de um caminho, que são as políticas públicas. E aí, moram um problemaço, porque vocês podem observar que a gente vai ter, a Constituição é de 88, o Brasil está datado aí de descobrimento de 1500, mas só em 1996 é que a gente vai ter a tal da LDB, a Lei de Diretrizes e Bases. O que que significa? A primeira LDB, ela remonta de 1961, a gente vai falar sobre isso também nas próximas duas aulas em algum momento, mas o ponto é, a importância da Lei de Diretrizes e Bases é porque, de novo, a gente tem um ensino no Brasil que é desigual, em algum momento o que era ensinado no Rio de Janeiro não necessariamente era ensinado em São Paulo e não necessariamente era ensinado lá no Nordeste do país ou no Sul ou no Norte, porque o Brasil tem dimensões continentais, então a gente precisava de leis que fossem diretrizes para o que vai ser ensinado de base, ou seja, o que que o cidadão brasileiro que entra no ensino fundamental, que entra nas instituições escolares públicas e também privadas precisa saber qual que é o rol mínimo de coisas que precisam ser ensinadas para um cidadão brasileiro, ou seja, não posso ter um cidadão brasileiro em São Paulo que é mais cidadão do que o cara que está lá no Rio Grande do Norte, lá na outra extremidade do país, então a importância da LDD é justamente dizer olha, nós vamos partir desse patamar, esse é o patamar básico, essa é a base, então a LDD de 96, ela vai sendo atualizada a cada ano, a cada dois anos, então a última LDD, quer dizer, ela é a mesma LDD, a primeira foi em 61 e a última foi em 96, só que essa de 96, ela foi, a última atualização dela foi no final de novembro e dezembro de 2019, então ela vai sendo atualizada pelo poder legislativo e tal, em comunicação com o resto da sociedade, pelo menos é assim que deve funcionar. E, além disso, mais recente ainda, a gente vai ter o PNE, que é o Plano Nacional de Educação, que ele data aí, para pasmem, de seis anos atrás, que é o mais recente, que é o... como que a educação deve funcionar de maneira no âmbito nacional. Então, o Plano Nacional de Educação, ele tem metas que devem ser atingidas e que essas metas devem ser mensuradas aí pelos poderes municipais, estaduais e pelo federal, cada um tendo a sua responsabilidade, porque a gente tem ensino nessas três esferas, né, tem os ensinos municipais, tem o ensino estadual, tem o ensino federal, e o ponto é que também essas instâncias federativas devem, tem lá as suas responsabilidades, né, o que o município faz, qual a responsabilidade do Estado, qual a responsabilidade da federação, quem é o órgão regulador, quem é o órgão executor da política, quem são os responsáveis, quem assina, quem paga, de onde vem o dinheiro para pagar as ações, entende? E que aí vem essa discussão que vocês viram aí muito recentemente, que fechou esses dias aí atrás, que é o tal do Fundeb, que é o fundo, ou seja, dinheiro direcionado para a educação básica, tão importante aí para complementar e para sustentar a educação, que vai, o que? Em última instância, validar o direito à educação e o dever do Estado, porque as contas precisam ser pagas, mas também para atingir tanto o que está posto na lei de diretriz e bases da LBB, com suas devidas atualizações, como também o plano nacional de educação, que tem as suas metas, porque são as políticas públicas, ou seja, para fazer direito, o direito ser direito e o Estado cumprir o seu dever, a gente precisa de políticas públicas que envolvem ações coordenadas e que envolvem, e guardem essa palavra, nota aí, Rosângela, processos educacionais, processos educacionais, ok? Aí, antes da gente seguir, queria, a gente tem mais 20 em 20, no máximo meia hora, eu queria, faltando uns 10 minutinhos, eu queria abrir para perguntas, para comentários, para a gente trocar um pouco aqui, mas antes eu queria compartilhar com vocês um vídeo, deixa eu parar a apresentação rapidinho, que eu vou compartilhar uma outra guia aqui com vocês, um vídeo de alguém que já foi político, de alguém que é um profissional da educação e tal, falando sobre a educação, e aí, ele fala uma coisa muito interessante que tem a ver com isso que a gente estava falando aqui, sobre processos, só queria, depois que vocês me desse feedback, se vocês estão ouvindo o áudio que eu vou colocar aqui para vocês. Oh, professor, pânico, é, não, aqui é, mas é só esse trechinho, só. É bem rapidinho o vídeo, tem dois minutos. Peraí. Por que isso, Xalita? Olha, eu acho assim... Por que o Brasil não prioriza a educação, a cultura? É, eu acho que tem coisas muito ruins na educação no Brasil e tem coisas que já melhoraram, né? O que é muito ruim ainda? É essa consciência de que a educação, ela tem que estar acima de uma bandeira partidária, política, que quando você troca um governante, as propostas educacionais, elas têm que ter uma continuidade, que educação é processo. Então, nós somos imaturos nisso ainda, né? O Brasil já teve grandes educadores, grandes ideias educacionais, a gente teve um Anísio Teixeira, por exemplo, que em 1940 criou lá na Bahia uma escola que virou um modelo para muitos países do mundo, que era a Escola Parque de Salvador. A gente teve um Darcy Ribeiro no Rio de Janeiro, teve um Paulo Freire em São Paulo, teve um Mário de Andrade, que há 80 anos, né, criou os primeiros parques infantis e começou a criar um conceito de educação. Mas sempre foi assim, trocava o governo, o que eles fizeram se jogava fora. Então, esse é o lado muito ruim. Qual é o lado bom? O Brasil, ele despertou para o tema da educação. As pessoas falam de educação hoje o tempo todo. Hoje, todas as crianças estão na escola. Isso é uma realidade muito recente, né, crianças de ensino fundamental. Então, hoje, as pessoas estão indo mais à universidade. Você entra numa faculdade hoje e pergunta assim, quem tem pai ou mãe que fez faculdade aqui? Pouca gente levanta a mão. E os filhos estão fazendo. Isso sem dúvida. Algumas coisas estão se equalizando. Exatamente. E as pessoas buscam isso, né, elas querem. O pai tem essa consciência. Antigamente, também não tinha essa consciência. Então, o pai que tinha um comércio, que trabalhava, né, na zona rural e tal, vai estudar para quê? Hoje, não. As coisas mudaram. Você tem uma visão completamente diferente das pessoas do ponto de vista eu preciso me preparar melhor. Eu quero, eu só falo uma língua, eu preciso dar inglês, eu preciso dar espanhol, eu preciso melhorar. O mundo está globalizado, né? Exatamente. O fato, eu preciso melhorar, já é um despertar para o significado que é a educação. Por exemplo, eu, a minha mãe, né, quando eu morava em Cachara Paulista, a minha infância, ela não deixava eu ler em casa, porque ela achava que estragava a vista. Leitura estragava a vista. Então, minha mãe comprava livros para o metro, deixava na estante, assim, mas os filhos, nós não liamos, né? Eu lia num asilo, em casa eu não lia, porque minha mãe, na simplicidade, até queria que eu fosse médico, que um filho fosse médico e tal, mas não, não lê porque estragava a vista não é bom. Cala a boca! Então, vocês ouviram a fala do Xalita, né? Deu para ouvir? Deu para ouvir? Coisas que estão sublinhadas ali, vocês sabem, ele é, acho que ele é doutor em, ele é advogado, acho que ele é pedagogo, ele é doutor em pedagogia e doutor em direito também. Negócio meio louco, né? Fez dois doutorados ao mesmo tempo, dois mestrados, né? Dois mestrados ao mesmo tempo, um negócio meio, bem esquisito. Mas, é possível, né? Enfim, percebam o que que ele falou. Ele falou que o Brasil, isso é uma realidade, a gente vai ver daqui a pouco no outro vídeo, porque eu quero compartilhar todo o vídeo curtinho, tá? E depois eu coloco o link lá no, no SEAD virtual, e para quem está com dificuldade, você sai como o Fabrício, ou, desculpa, o Patrício, como a Isabela, a Carol, que acho que até caiu, né, Carol? Espero que não tenha se machucado. Que minha esposa vai dar aula agora, ela está fazendo assim, tipo, quieto, quieto, quieto. Agora vai me matar, vai querer. Enfim, perdão, mas, é, 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 agora, vou ter que me conter aqui, porque é a aula dela no mesmo horário, tipo, comprar, vou dar de presente, de Natal, vocês fazem aqueles fones, sabe, de atirador, que a pessoa não ouve nem, só ouve a batida do coração dela, não ouve nem os pensamentos, vou dar um desse aí. É, pois bem, coisas que o Chalita falou que nos interessam. Primeiro, educação é um processo. Educação não é um projeto, educação não é uma ação, é, específica, educação é um processo. Quando a gente pensa em processo, vem várias coisas, né, ah, processo judicial, um processo seletivo, né, um processo seletivo para entrar numa universidade, numa empresa. Mas quando a gente fala de processo, a palavra processo, ela quer dizer ações continuadas. Processo significam ações continuadas. Isso é importante vocês saberem. então, toda vez que alguém fala assim, ah, tem um processo, então, é uma ação continuada. E o que a gente vai ver daqui a pouco, é que o que mais o Brasil tem a oferecer na sua história da educação, são ações descontinuadas. sejam essas ações ruins, sejam essas ações muito boas. Aí, na fala do Xalita, ele fala de três ações muito boas. Então, ele vai falar das ações do Paulo Freire, que praticamente foram dizimadas aqui no Brasil, então, assim, ah, Paulo Freire acabou com a educação no Brasil, coitado, ele não deu nem chance, e dele não fez muita coisa. Ele teve alguns trabalhos pontuais lá no Nordeste, que, na sequência, foi esmagado por uma força política já ditatorial, e que depois ele teve que se exilar do Brasil, e começou a, morou em vários países, e produziu muitas coisas academicamente, lembrando que a educação é um campo de estudo e de pesquisa, então, como é que ele foi, como é que ele fez o jeito dele de fazer educação? Foi através do estudo e da pesquisa internacional, tanto que ele acaba sendo referência na Europa, nos Estados Unidos, na América Latina, e não no Brasil, pelo menos não como deveria, né, enfim. Outras situações que eles mostram para a gente é o Mário de Andrade, que fez, teve a ideia dos parques temáticos aqui em São Paulo, e que foram descontinuados, né, o Mário de Andrade, vocês devem saber, escritor de uma série de obras, talvez a mais celebrada, é o Macunaíma, que ele escreveu lá em Araraquara, um livro cheio de humor ácido, sarcástico e polêmico, né, porque também dá para você pensar um monte de coisa, mas eu amo o Macunaíma, a primeira vez que eu li era adolescente, e eu fiquei apaixonado por leitura lendo o Macunaíma, porque eu falei assim, como é que eu consigo dar risada dessas coisas, porque é muito absurdo, né, ele é muito engraçado, né, tudo aquilo que o Macunaíma faz, né, a coisa da esperteza, muito bacana, e foi descontinuado, aí ele fala também, ele vai falando de outras ações e que foram descontinuadas, então, a educação precisa de processos, processos educacionais, infelizmente, a gente tem um problema de que no Brasil entra um governo e governo não é sinônimo de Estado, tá, por exemplo, a gente tem um governo do Jair Bolsonaro, ou desgoverno, se vocês preferirem, fica com vocês aí, não vou entrar nessa briga, como se tivesse algum, se não tivesse consenso, né, desgoverno, mas, não, professor, acho que é um bom governo, tá bom, então vamos discutir, não agora, não vai me atrasar aqui, eu tenho pouco tempo, mas, pensando que é um governo, não representa o Estado, ok? Ah, mas teve o governo Lula, tem o governo Lula, o governo Dilma, o governo Temer, o governo, é governo, o Estado permanece, então a gente tem ações governamentais, de cunho, muitas vezes, eleitoral, de cunho para ganhar na simpatia da população, mas tem poucas ações estatais, ações que o Estado faz, justamente continuadas, que independente do governo, elas vão estar lá, porque elas precisam ser melhoradas, e processos, ações continuadas, precisam ser melhoradas, entendem? Então, aí já dá para entender, por que que o João e a Maria entraram na escola, quando eram crianças, e quando eles têm 17, 18 anos, saem do ensino médio, com a sensação de que nada, aprenderam, e com a sensação de que não tem futuro. A educação, quando não tem processos, dá para dizer que não tem educação. Eu queria mostrar para vocês um outro vídeo, que eu selecionei aqui, deixa eu ver se é esse aqui, bonitinho, deixa eu só, deixa eu ver se é esse, vou colocar aqui no outro, não, não é esse não, espera só um segundinho, galera, é um videozinho da Univesp, que é um videozinho marotinho, pequenininho, que eu achei aqui, peraí, só um segundinho, só um segundinho, vou compartilhar aqui com vocês, e aí esse vídeo, ele tem a ver com o próximo tópico, que eu acho que a gente não vai conseguir encerrar completamente, mas aí a gente começa desse ponto para a aula que vem, então para a aula que vem, vai ter um outro texto, que continua falando aí um pouco da história da psicologia, e que vai entrar também já na história das instituições escolares, que eu troquei, se vocês olharem do plano de aula, hoje, o que eu estou falando hoje é a aula 3, então a gente pulou para a aula 3, e aí a aula que vem a gente volta para a aula 2, que é a história das instituições escolares, escolares, tá, porque eu acho que, eu deveria ter trocado isso lá, depois eu corrijo, mas eu prefiro falar da educação como um todo para depois falar das instituições escolares, né, educação me parece, como eu falei, ela vem antes dessas paredes, e ela excede essas paredes, a educação acontece fora das paredes, então esse vídeo, ele conta a história da educação de maneira muito breve, são 5 minutos, não fiquem preocupados, eu vou mandar para vocês os links, tá bom? Se não der certo lá pelo CEAD, eu mando para a Verônica, tá, por e-mail, e aí vou pedir a gentileza da Verônica compartilhar, e vocês podem rever esses vídeos, porque são muito interessantes, tá? Deixa eu compartilhar aqui, cadê, cadê? Apresentação, guia do Chrome, o vídeo chama Educação e Sociedade, Breve História da Educação no Brasil, tudo a ver com a nossa aula de hoje. Quando a Companhia de Jesus desembarcou por aqui, com a missão de converter os nativos à fé católica, trouxe na bagagem métodos pedagógicos, a alfabetização era o caminho mais seguro para a catequese, para mudar a arte dos costumes. Começava assim a história da educação no Brasil. Nos primeiros anos, a Companhia de Jesus, tendo à frente o padre Manuel da Nóbrega, fundou colégios e escolas de instrução alimentar. Os jesuítas aplicavam dois modelos de instrução, um para os indígenas, centrado na leitura, escrita e poucas operações, e outro voltado para os filhos dos colonos, consistindo em um ensino mais culto. Durante os 210 anos de serviços educacionais prestados pela Companhia de Jesus, toda a ação pedagógica foi marcada pela ausência de discussão. O pensamento crítico passava longe das salas de aula. O ensinamento proposto pelos jesuítas era alheio ao interesse da coroa portuguesa, que agora queria colocar as escolas a serviço do Estado, e não mais da fé. Quando foram expulsos do Brasil em 1759, havia aqui 17 colégios e escolas de primeiras letras funcionando. Sem os jesuítas, a educação brasileira praticamente voltava a estacar zero. Em 1807, a família real deixa Portugal e se muda para o Brasil. Com a chegada da corte, há investimentos no ensino técnico e se multiplicam as escolas de ensino superior. Por outro lado, a educação popular com estudos primários e médios fica esquecida. O período é de poucos avanços. Com a independência, em 1822, aparecem os primeiros sinais do ensino como instituição. Um artigo na primeira Constituição brasileira de 1824 não deixa dúvida. A instrução primária é gratuita para todos os cidadãos. Dez anos se passam até que um ato institucional transfere aos Estados o dever de se responsabilizar pelos ensinos primário e secundário. Longe do papel, os números eram alarmantes. Em 1844, a rede de ensino básico atendia pouco mais de 2.400 alunos. No Brasil, a população infantil era então de mais de 250 mil crianças. Entre 1889 e 1929, a educação brasileira teve a influência do pensador francês Auguste Conte, que pregava o ensino leigo, livre e gratuito. O analfabetismo no Brasil chegava, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a 65% da população. Após a Primeira Guerra Mundial, há um susto industrial. Aumenta o operariado entre imigrantes italianos e espanhóis. A partir de 1930, a educação como instituição ganha contornos mais definidos com a criação do Ministério da Educação e Saúde Pública pelo governo provisório de Getúlio Vargas. A Constituição de 1934 estabelece pela primeira vez na nossa história que a educação passa a ser um direito de todos e que deve ser promovida pelos poderes públicos e pela família. A esse período, segue o Estado Novo de Getúlio Vargas e a valorização do ensino profissionalizante. Nesta época, o ensino era dividido em cinco anos de curso primário, quatro de curso ginasial e três de colegial. Em 1947, o governo federal lança uma campanha nacional de alfabetização. Durante o período da ditadura militar, de 1964 a 1984, o ensino superior privado ganharia espaço. Para acabar com o excedente de estudantes aprovados e sem vagas nas universidades, foi criado um exame de vestibular classificatório. Com o fim do regime militar, educadores de diversas áreas do conhecimento passaram a discutir o ensino de uma forma mais ampla e democrática. Com a promulgação da nova Constituição de 1988, nasce a última versão da LDB. Baseada no princípio do direito universal à educação para todos, ela traz entre suas principais características o ensino fundamental obrigatório e gratuito, a gestão democrática do ensino público e progressiva autonomia pedagógica e administrativa das unidades escolares. Ela é aprovada em 1996. As portas do século XXI. É isso aí. Viram só? Videozinho bem rapidinho, né? A Univesp faz uns vídeos excelentes, assim. Quem quiser seguir lá no YouTube é muito legal também. Percebam, como várias coisas que já falam muito sobre a nossa história. Primeiro, é esse ponto que o Xavita nos falou, no vídeo muito rápido ali que ele apontou, falta de processos educacionais. Então, sim, se tem uma marca da educação no Brasil, é a falta de processos, ou seja, a falta de ações continuadas. Mesmo as ações continuadas que fossem tidas como equivocadas. Por exemplo, a gente vê a entrada dos jesuítas no Brasil, que já começam com dois modelos de educação. Uma, bem marromenos, para os indígenas. E outra, mais robusta, mais para os moldes que eles tinham, para os colonos. Ficaram 210 anos aqui, só tínhamos, então, 17 colégios. Os jesuítas não foram só expulsos do Brasil, mas lá em Portugal, eles tinham muito poder também, para quem quiser estudar, ou um dia depois da pandemia. Eu digo um dia porque a gente não sabe quando vai poder viajar. Mas quem viajar para Portugal, vocês vão perceber muito marcadamente lá a presença do cara chamado Marquês de Pombal. Várias praças, arquitetura, tudo marcado. E ele foi um cara que, dentro de Portugal, expulsou os jesuítas de várias igrejas. Porque eles começaram a ter muito poder, porque existia a história do santo do pau-oco. Então, existia muita forma de contrabando de ouro, de pedras preciosas, de riquezas do Brasil, já há muito tempo, inclusive, para ser levado para as igrejas jesuítas, para que elas fossem templos maravilhosos, com coisas de ouro, e tudo vindo diretamente do Brasil. O ponto é que essa briga política descontinuou o processo educacional no Brasil, que, nesse momento, não era laico. E aí, isso em 1759, volta a escapar a zero. Não tem mais educação. Só em 1807, quando a família real vem, porque vocês sabem por que a família real veio, ela veio por medo de Napoleão Bonaparte. Ou seja, ele falou, ó, tô chegando aí em Portugal, hein? Eu tô aloprando aqui na Europa, galera, ó, vou chegar em vocês aí em Portugal. E tinha que chegar em Portugal, porque Portugal tinha uma localização privilegiada para fazer o que eles faziam de melhor, além dos pastéis, dos docinhos portugueses, lá os doces conventuais, uma delícia, né? Karma, aqui no Brasil, karma é uma delícia. Eles faziam o quê? Bem, navegar. Então, eles navegavam muito bem. Então, antes de Napoleão chegar lá, a família, corajosamente, veio para o Brasil e se estabeleceu aqui. E aí, viram o caos, falta de tudo aqui no Brasil, e aí a gente começou a ter um desenvolvimento da educação pensada para o Estado, para o Estado monárquico, né? Ainda como colônia, depois como império. E aí, o vídeo vai mostrando para a gente como era a situação de analfabetismo. A gente teve alguma mudança nisso? Sendo bem otimista, a gente teve alguma mudança significativa nos últimos 20 anos do século XXI. de 2000 para cá, que a gente teve alguma mudança, que ainda não é. A gente ainda tem, não só os analfabetos, como foi o começo da nossa conversa hoje. Analfabetos funcionais. Então, a gente tem o problema do analfabetismo nos perseguindo desde a origem do Brasil, passando fortemente, de maneira estatística, comprovada, para quem quiser ir para o campo da pesquisa em educação, vai achar esses dados em várias teses, esses dados para serem procurados de índices de analfabetismo muito altos no Brasil do século XIX e no Brasil do século XX haja visto essa campanha nacional de 1947 contra o analfabetismo. Porque tudo no Brasil foi tardio. A libertação dos escrav... A abolição da escravatura. Libertação. A abolição da escravatura. Nos últimos países, a nossa industrialização foi tardia e certamente a nossa educação sofreu com tudo isso e sofre com essa falta de processo. O vídeo, infelizmente, ele termina na definição do LDB, que parte, a lei de diretriz e base, faz parte dessa noção que a gente estava falando. O que o cidadão precisa saber? Por quê? Porque a educação é um direito do cidadão brasileiro, mas é um direito universal, ou seja, um direito humano. E quando a gente tem em 2014 apenas o Plano Nacional de Educação, então a gente vai ter metas e diretrizes para que essa política pública se torne, então, num direito validado. O problema é nós estamos em 2020, no meio de uma pandemia, e a gente tem um problema de não ter a instituição escolar atuando como instituição escolar para o processo de socialização e de validação dos direitos. e isso fica totalmente claro pelo grande problema que a gente está tendo agora, ou seja, em parte, a gente tem dados que vocês devem saber. os pais, naquela preocupação, será que eu mando os meus filhos de volta para a escola ou não? Não há uma decisão, embora exista uma lei de diretrizes e bases, embora exista um Plano Nacional de Educação, o retorno ou não da educação parte da decisão dos municípios e dos estados. apenas o ensino federal que parte da decisão da federação, então a gente tem 65, 67 institutos federais, mais universidades federais, mas a gente tem o Nesp, a USP, a Unicamp, que são do estado, e tem as escolas municipais, as EMEIs, os serviços de creche, os CEUS, a gente tem, então, não há uma coordenação desse processo educacional e como vai ser o retorno. Isso já expõe para a gente o que é escancarado, falta de processos educacionais, cada um faz conforme ele parece, ou seja, a zorra total. Outro ponto que é complicado, que a gente tem nos momentos atuais, a falta de preparo e não nem só de preparo, a falta de interação que os pais e responsáveis têm com a escola, porque existe uma terceirização da função da escola na qual o meu papel como pai, como mãe, é um, a educação é dada pela escola. Quando as barreiras da escola são retiradas e a criança tem que estudar dentro de casa, isso se torna um problema familiar. e agora com risco de contaminação, os pais precisando trabalhar, precisando deixar de estarem isolados com a quarentena, no final das contas, fica aquela dúvida dos profissionais da saúde podendo serem contaminados e as crianças também poderem ser contaminadas, porque a criança na escola não é só desenvolvimento cognitivo, é desenvolvimento social, afetivo, vocês devem ter estudado os teóricos do desenvolvimento, a gente vai voltar a falar dele, se a gente pensar, por exemplo, em Henri Vallon, ora a criança usa o conjunto afetivo, ora ela usa o conjunto cognitivo, e aí ela precisa o que? Motricidade, tocar. Criança de três anos, ela não fala, ela resolve as coisas de maneira motora, e aí? Será que o professor vai conseguir impedir que uma criança de três anos toque a outra? E os conflitos que existem na escola? E os namoros que existem entre os adolescentes? Como é que isso vai ser impedido? Entendem o tamanho do problema? E aí, por fim, a gente tem um problema, não existe não, né? Coisa da cabeça do... Também nem nunca vi. Terrível isso, né? Conhece que compre, gente. Mas o ponto final, o ponto final é o seguinte, a escola é para estudar, isso aí é o que os pais falam, né? Vai falar isso para os adolescentes. Tem as atividades físicas, os esportes de contato, futebol, tem tanta coisa que envolve o desenvolvimento da criança de forma afetiva, de forma motora. Por fim, a gente tem o grande problema que está acontecendo. os pais não querem que as crianças voltem para a escola por receio do adoecimento e do receio de que seja na creche ou no ensino infantil. Tem muitos adolescentes que estão trancando, estão evadindo da escola porque eles pensam se eu me formar agora eu vou ter que fazer o Enem e eu não vou ter aprendido nada. Porque eu não tive acesso à internet, que é aquela conversa que a gente teve na semana passada. Como é que eu vou validar o direito à educação se eu não tive acesso à internet pelo meio qual, que nem a gente está tendo aqui agora. Como é que vocês estão tendo acesso à educação por meio dos seus dispositivos? Mas se vocês não tiverem internet aí, como é que vocês vão acessar? Então, o direito que vocês têm à educação passa por o direito à inclusão social, à inclusão digital. Então, tem muito, muito, já tem dados disso que estão sendo um pouco abafados, mas existem nos ensinos federais, estaduais, evasão escolar porque o adolescente pensa, eu vou me formar sabendo nada, eu vou ter um mau desempenho e não vou conseguir me inserir nem no mercado de trabalho e muito menos numa universidade. Então, a gente tem um problema da educação que é enorme e que ele foi assim, que a pandemia meio que pegou todas as nossas faltas de processo e meio que fez assim, sabe? Mostrou assim, tipo, ó, vocês tudo lascavam. E aí, então, a gente chega aqui no slide que eu vou compartilhar com vocês que é o final, que está estourado um pouquinho no tempo que eu prometi, mas vai, cinco minutinhos e ninguém vai brigar com o professor por fazer isso. Não é, Verônica? Cadê? Onde está? Onde está? Onde está? É, não briga, não sei. Ah, cadê? Aqui, achei. que isso daqui está no texto de vocês, né? Lá no texto, vocês vão ver que a autora, ela conversou lá com os psicologistas, que agora são psicólogos, mas que responderam e que eles eram, e são os estudiosos da psicologia da educação. então a Barbosa, a Marilena Proença, viva ainda, ela já foi diretora da USP algumas vezes lá do Instituto de Psicologia, se não me engano, acho que eu cheguei até aula com ela. Tem a Marilena Pato, o Arrigó, todo esse pessoal, essas figurinhas, a maioria deles estão vivos ainda, então são tudo vozinho, né? Mas estão vivos ainda e aí aqui é basicamente a mesma coisa que nós vimos no vídeo, mas está aqui desenhado de maneira um pouco diferente. Então, de 25 a 1906, ela vai falar da colonização, dos saberes psicológicos e da educação, como vocês viram no texto. Em linhas gerais, tem muito a ver com a intervenção dos jesuítas, a vinda da família real para o Brasil, a instituição, a saída da colônia para se tornar império em 1922, a Constituição de 1822, a independência, e em 1824 a Constituição, a primeira. E aqui, 1906, essa data aqui, 1930, aqui está marcado 1930, a gente está falando da Grande Depressão e o começo do governo provisório do Getúlio Vargas e a noção de escola nova, que começa em 1930. Em 1906, a gente tem o processo de industrialização tardia do Brasil, que começa em 1906, depois dá uma retomada em 1950. Em 1930, até 1962, a gente tem o desenvolvimentismo, então tem essa noção de escola nova, ainda nessa gestão do Getúlio Vargas, e aí depois, nos idos de 50 até 60, a gente vai ter lá Juscelino Kubitschek, outros importantes políticos do executivo, aí a gente tem em 1962 a marca do início da psicologia como profissão e ciência no Brasil, em 1962, 81, que se fala da psicologia educacional, psicologia escolar, quando a psicologia começa a ser pensada cientificamente, começa a ser pensada também para a educação, para as instituições educacionais, mas nesse período de 1962, 81, de uma certa maneira a crítica que esses autores fazem, é que como a psicologia estava no começo aqui no Brasil, ela ainda estava construindo forma e ela de uma certa maneira atende aos anseios das instituições escolares e tem a noção de criança problema, ou seja, o problema não está no processo educacional, o problema está na criança problema, que é a criança que não aprende, criança não aprende, ela que é o problema. Em 1981, anos 90, a gente vai ter um texto da Maria Helena Pato, onde ela vai falar da crítica a essa noção de criança problema e ela vai ampliar a crítica para os processos, para o processo educacional, para a relação professor-aluno, para todas as outras pontes de relação que a criança tem, que não é só a criança. E aí, nesse interim, a gente vai ter uma nova safra de crítica, de escrita da psicologia educacional educacional e escolar, que em 1990, já com Constituição Federal de 88, em 1990, o ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, a gente começa, que é o marco, em 1990, a gente passa a pensar uma psicologia educacional escolar, veja, em 1990, tá, galera? que faça, então, a criança ser um cidadão de direito e o adolescente também. Então, não se enganem, antes de 1990, a criança e o adolescente, infelizmente, não eram vistos como cidadão de direito. A partir de 88, sim, mas como uma lei específica, foi só a partir de 1990. Então, a gente está falando de míseros 30 anos na história de um país que tem mais de 500 anos, tá? Então, assim, é pouco tempo, é pouco tempo. E aí, a gente vai ter, a partir dos anos 2000, a gente vai ter a LDB de 1996 e aí, a partir dos anos 2000, virado do século, novos rumos, por quê? Porque a gente passa a ter mudanças sociais importantes, no nosso processo de redemocratização, a gente ganha um respiro importante, a gente passa a ter para a UNE, aumento do fomento para o ensino superior FIES, programa da família, desse nome, você sabe o que é, fugiu agora. A gente passa a ter mais incentivo ao ensino básico, a gente passa a pensar as políticas, como é que a gente vai fazer a lei para transformar essa lei em ação real para as pessoas. em 2014, a gente vai ter o Plano Nacional de Educação que vai, então, consolidar as metas nacionais de educação. E aí, a gente vai ter o quê? Agora, momento de incerteza, porque quando a gente entra em 2014 até 2020, a gente passa a viver um momento aí de transição política muito complicada no Brasil. Parece que não, mas a gente tem o impeachment de um presidente, a primeira presidente mulher, a gente passa a ter governos que vão mudando e o que acontece? A gente tem, vocês perceberam, o Brasil, do ponto de vista da educação, é conhecido por quê? A ausência de processos. Porque a gente tem, como o Xalita sublinhou, a gente tem o quê? Ações governamentais. Então, se o governo muda muito rapidamente, o governo que entra, que é um opositor, ele quer mudar tudo o que já foi feito. E aí a gente, nesse 2014, aí 2016, 2018, em menos de seis anos, foram três governos diferentes, onde houve muita descontinuidade, muita descontinuidade. E aí a gente tem o desafio, que é o desafio da pandemia, que vocês estão vivendo na pele, e que com certeza vão deixar marcas para a educação no futuro. Pensem as crianças que precisam da escola para alguém que pense no desenvolvimento delas, que pense o seguinte, lá, Piaget, que pense Vigotsky, que pense Skinner, que pense Henri Ballon, mas que pense o desenvolvimento da criança, o que a criança precisa agora, o que agora é o melhor momento para aprender. Aí olha a filhinha da Tirze e fala, poxa, ela está aqui na creche, qual, supostamente, está aqui na creche, o que ela precisa aprender agora nessa fase do desenvolvimento dela? Entende? Aí, de repente, a escola, que teria uma pedagoga para fazer isso, não é possível, e aí a Tirze, para poder estudar, trabalhar ou fazer suas outras coisas, ela precisa deixar isso de lado. Entende? Há uma descontinuidade, e essa mesma descontinuidade para todas as fases. Então, se a gente já tinha um problema da pessoa sair do ensino superior, e como vocês viram, outra coisa que é importante sublinhar, lá, nos idos da década de 50, a gente tem um aumento, década de 60, um aumento do ensino superior, que tem a ver com a psicologia, tá? Não se enganem, porque assim, a psicologia também vai atender aos anseios da coisa, não só coisa pública, coisa privada também. E aí a gente tem o advento do vestibular, por quê? Educação é direito, desde 1934, lá, com a primeira constituição, com Getúlio Vargas, né? E quando aparece, educação é direito do cidadão. E aí a gente tem direito a quê? Ensino superior, só que não tem faculdade para todo mundo cursar o ensino superior, então a gente vai ter que abrir para a iniciativa privada e fazer vestibular. Porque é um direito, mas nem todo mundo vai poder acessar, entendem? Só que agora, vejam o seguinte, o adolescente que se forma agora, ele tem a sensação do quê? Não estou aprendendo. ou seja, ele não está tendo um direito que está sendo assegurado, vai contra o ECA, vai contra a Constituição Federal, vai contra o PNA, vai contra a Lei de Diretrizes e Bases, e ele não vai entrar no ensino superior, mesmo que seja o sonho dele, como da Juliana, como de todos vocês, por que é mais um direito que ele vai ser aviltado? Por quê? Porque não tem processos educacionais. Então, da mesma maneira, a história da psicologia educacional e da escolar, ela vai evoluindo junto com a maturidade que a psicologia vai atingindo, quase como se fosse uma pessoa mesmo, passa ali por uma imaturidade, respondendo às demandas de criança problema, de ajustamento, planejamento, na década de 80 passa a criticar essa postura, década de 90 começa a pensar em direito, em validação de direitos, e agora a gente tem um corpo mais maduro na psicologia educacional escolar, só que ao mesmo tempo a gente tem um cenário complexo de falta de processos na educação. Como é que a gente resolve esse problema? É difícil? A gente precisa atuar de maneira interdisciplinar, a gente precisa conversar com a educação, com a pedagogia, com as outras áreas do conhecimento para a gente poder, então, pensar em quais são as soluções possíveis com o pessoal do direito, porque a educação é interdisciplinar. Se o psicólogo não, e a psicóloga não entender essa parada, se vocês não entenderem isso, que a gente acabou de finalizar aqui, de expor, se vocês não entenderem esse caminho, vocês não vão saber, e eu não vão saber nem por onde começar, porque olha o tamanho da treta, começa desde quando tem o Brasil. Tá bom? No mais, está melhor detalhado no texto, eu vou compartilhar com vocês agora, assim que a gente terminar o vídeo lá no YouTube, vou deixar o link lá no 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 SEAD, o que mais que vai ter? Vai ter um fórum para vocês participarem, participem, tá? e quem teve problema, abra lá a sua a sua sua reclamação lá com o SEAD, comunique, por favor, Verônica ou o Gustavo, e compartilhem entre os colegas, tá? Obrigado, Verônica, que bom que você já enviou. Gente, eu vi que vocês estavam se divertindo no chat, mas tirando a diversão de vocês, quais dúvidas, comentários, acho que dá 10 minutinhos para a gente discutir aqui e na sequência já terminar. E aí? Alguém tem algum comentário? Cláudia, Tati, Verônica, Thaís, Douglas, Marlene, Júlia, Juliana, desculpa, Rosângela, Tirza? A única coisa que eu falei foi aqui no chat que essas mudanças de governo e essas disputas elas só atrapalham a gente, porque ao invés de usar o que já tem e tentar modificar para o melhor, fica só usando como base de eu serei o melhor, eu farei diferente e aí é só atrapalha tudo. Sim, e é isso mesmo, essa noção de que eu tenho que fazer para o momento, essa noção imediatista, porque se eu tenho que fazer alguma coisa com o meu nome, com o nome do meu governo, com o nome do meu partido, porque senão eu corro o risco de me confundir com o outro e não ser eleito. Então eu preciso sempre estar oferecendo alguma coisa nova, porque é isso que vai resolver. e não é por aí, a gente precisa ter política de Estado. E outra, agora a gente está em um outro desafio, as pessoas querem tirar o poder do Estado, não quer que tenha mais Estado, que tudo seja privatizado, que é um outro problema, é uma ignorância de não entender a importância do Estado. O que seria do Brasil sem o SUS, por exemplo? Tem países que não têm sistema público de saúde tão pervasivo como o SUS e sofrem por causa disso, por exemplo, os Estados Unidos. São milhares e milhares de pessoas que morreram num país desenvolvido, mais do que no Brasil. Por quê? Porque lá não existe sistema público de saúde. Vocês devem saber disso, e tem livros documentários, acho que a gente deve ter comentado sobre isso em alguma outra aula no passado, mas que mostram isso, como o direito à saúde nos Estados Unidos é tão precarizado, e é um país desenvolvido. Eu vi um cara que sobreviveu ao Covid, ele estava internado, e quando ele foi ver, ele devia mais de um milhão. Isso, exatamente. Aí, para ele sair dessa, ele tem que fazer um atestado de pobreza, mas mesmo assim, ele é processado, então... Ele estava sendo processado. Exato. E aí, o ser processado não quer dizer que vai acontecer alguma coisa com ele, mas ele pode perder algum bem. Então, por exemplo, digamos que ele tem uma casa, um carro, já era. Se ele não tiver nada, vai ficar lá em aberto, né? Mas, mas, por exemplo, imagina as pessoas que ficaram internadas devido à Covid ficaram um mês internadas. A conta dela também não vai sair menos aí de, sei lá, 100 mil, 200 mil reais, 300 mil reais. Mas a pessoa não paga um real. Por quê? Porque é dever do Estado. Porque, coletivamente, a gente paga as contas da União, entenderam? Que é um grande problema, que estão sendo as reformas tributárias, administrativas, porque, percebem, é isso. Para fazer valer os direitos e os interesses tantos que existem, a gente precisa que as contas fechem e nada é tão simples, né? Então, e aí a gente corre o risco de simplificar demais. Ah, vamos acabar com o Estado. Não, não é isso. A gente precisa ter melhores, melhores formas de gestão, processos, e não acabar. Tipo, é mais ou menos assim, ah, meu carro deu problema, eu vou jogar ele no rio. pô, não é assim. Ver se dá para consertar, né, vamos melhorar, vai jogar no rio, por quê? É um pouco isso que me parece que querem fazer, né? Ah, escola pública não presta, então vamos acabar com o ensino público. Não, não é isso. Ensino público tão lascado, tão maltratado no decorrer de tantos séculos, como é que você quer que resolva tão rapidamente? Então, e a importância do psicólogo é que sabendo dessa história toda, aí o nosso conhecimento disciplinar pode ser usado dentro dos ambientes escolares, como também nas relações educacionais, que são próximas discussões que nós vamos ter aí no futuro. E aí, o que mais, galerinha? Deixa eu ver o que a Rosângela escreveu aqui. Podemos dizer, então, que não há processos, o estudante acaba sendo podado de suas escolhas, fazendo com que seus direitos tornem-se restritos. É, na verdade, é isso, mas é que, assim, não tendo processos educacionais, ou seja, as ações educacionais são todas descontinuadas, e isso vai afetar os estudantes. Por exemplo, agora na pandemia, a minha esposa, ela faz algumas pesquisas aí científicas, em algumas áreas ela está fazendo uma pesquisa na parte de inclusão digital, e ela fez a pesquisa, descobriu que desde o governo Lula, que começou depois dos anos 2000, o primeiro governo Lula foi em 2002, desde o governo Lula, passando pela Dilma, pelo Temer e agora pelo governo Bolsonaro, houveram muitas mudanças nas políticas de inclusão digital, e o que que essas políticas fizeram? Fizeram, por exemplo, deixou desenhar melhor isso, se a política que foi desenhada no governo Lula não tivesse sido descontinuada no governo Dilma, descontinuada no governo Temer, descontinuada no governo Bolsonaro, acabada, hoje, todos os nossos estudantes teriam direito a, teriam a política pública que faria valer o direito à inclusão digital, de acesso, à lei de, de internet banda larga, as políticas públicas, o que que isso ia fazer? A gente não ia ter problema de acesso para ensino à distância, porque tanto a escola quanto a lontregente, você vai falar assim, nossa, Adriana, isso é impossível, é claro que é impossível de uma hora para a outra, mas se a gente procurar nas políticas públicas, nas portarias, nos decretos, está lá registrado, qualquer, ela fez a pesquisa científica, mas qualquer um de vocês pode entrar nos, nos sites do Senado, da, da, da Câmara, do governo executivo, vocês vão ver que as portarias estão lá, tinham as portarias, tem a lei, mas ela não foi colocada em prática, por conta das mudanças e descontinuação, e falta de processos, entendeu, Rosângelo, quer dizer? Por que que o estudante é afetado? Por quê? O que que ele precisa hoje? De acesso à internet. Nenhum de nós está podendo sair livremente na rua, o estudante também não, o estudante de ensino fundamental e médio. Então, ele precisa ter acesso à internet, só que às vezes tem um celular em casa, para duas, três crianças. E aí? Com uma internet que é pacote de dados 3G. E aí? Como é que vai assistir uma aula online que o professor não para de falar nunca mais? Entendeu? E aí que isso prejudica o aprendizado. Patrício, o ensino médio, as matérias serem optativas, foi a via de achar para ter menos abandono nas escolas. Prejudica o aprendizado? Não. A questão é, Patrício, é um processo? Será descontinuado? Porque se for um processo educacional que vá ao encontro das leis, lei de letriz e bases, plano nacional de educação, direito, lá no ECA, no Estatuto da Criança e Adolescente, e que está lá na Carta Magna do Brasil, que são as leis pétreas lá da Constituição Federal, se for ao encontro do direito, não tem problema. A política pública, ela pode mudar para melhor, ela não precisa ser a mesma, desde que ela faça validar o direito. Entendeu? Agora, que as matérias sejam optativas, isso pode ser um problema da política pública. Agora, escolher ou não as disciplinas não interfere no direito. Entende? Agora, pode ser uma má política pública. Entende? Pode ser uma política pública má pensada, que não foi bem, e que pode ser descontinuada por um outro governo, de repente, entra de novo o governo de esquerda, acho difícil, e aí muda isso, ou seja, tem uma descontinuidade do processo. Então, isso é um problema. E, no ponto de vista da psicologia, você precisa, se você for pensar, por exemplo, a gente não está entrando agora no contexto da psicologia, mas digamos que a gente estivesse já entrando para falar de psicologia. Vocês devem ter estudado o Jeremy Brunner, cognitivista, o grande cabeça pensante da revolução cognitiva americana da década de 70, da década de 60, perdão. O Jeremy Brunner, ele vai dizer, cognitivista, que o ensino precisa ser estruturado para que o estudante possa fazer as suas descobertas, para que ele possa ser ativo, para que ele possa se desenvolver, o ensino precisa ter uma estrutura. Para que o estudante faça o seu próprio percurso, ele precisa ter uma base bem estruturada. então, a pergunta é, beleza, vamos fazer aí as matérias optativas, mas isso está bem estruturado do ponto de vista cognitivo? A gente pode pensar a mesma coisa através do olhar do Skinner, através do olhar do Piaget, do Vigotsky, do Henri Vallon, de outros, mas a questão é, por exemplo, está bem estruturado? Por isso que o psicólogo precisa entender a história, precisa entender de processo, porque senão ele vai olhar para a escola e qualquer coisa serve, e não é assim. Então tem que fazer esse olhar mais crítico, viu Patrício? Mas a sua pergunta tem sentido e ela não é simples de responder se sim ou se não, mas a gente teria que olhar como que está desenhado esse processo para dizer se ele é prejudicial ou se ele está bem estruturado, não poderia te responder agora, senão eu responderia qualquer coisa. mais dúvidas, observações, comentários, despedidas, olha lá, sabia, da minha parte não, não briga, Tirza, alguma coisa para falar, Anjinho, não, bebê já foi até dormir, Juliana, que nem está aqui mais entre nós, fecha a câmera porque foi embora, Rosângela, querida, mais alguma dúvida, alguma coisa que você queira falar? Ah, voltou só para dizer, né, alguma coisa, Juliana, que você queira falar, meu bem? Não? Está tudo bem? Que bom. Tati, alguma coisa que você queira pontuar? Tranquilo? Favorável? Ok, Cláudia? Sabe que ninguém está te ouvindo, né, Cláudia? Mas você também não está falando nada, né? Ah, então tá bom, aqui a gente está vendo só os seus olhinhos. Marlene, Marlene já está com cobertão na perna ali, já foi lá, esfriou, deu uma chuva agora no final da tarde, né, Marlene? Deu uma esfriada, né? Thaís, tem alguma coisa queira comentar? Tranquilo? Tá, agora aqueles que eu não vejo o rostinho, Douglas falou, Patrício, está escrevendo, Slyene, sempre, né, silenciosa aqui e tal, mas hoje eu vi o rostinho da Slyene duas vezes, eu fico até feliz, Beatriz também, alguém tem algum comentário que se não tiver, a gente... Ai, cachorrinho, queria ter um cachorro aqui no apartamento, mas a mulher não gosta de ter cachorro em casa. ia ter um cachorro. O Hannah, né, muito bonitinho o nome da sua filha, é uma graça. Bom, gente, então é isso, tá bom? Então a gente fica por aqui, a gente continua na aula que vem, então na aula que vem a gente vai falar da história das escolas, é outra história sinistra que a gente precisa conhecer, eu vou deixar o texto lá, um artigo para vocês lerem e vou também deixar lá os links dos vídeos e vou deixar uma pergunta no fórum, lembrem-se de participar para constar como presença, tá bom? Boa noite, viu, queridos? Obrigado pela paciência e bom finzinho de quinta. Boa noite. Boa noite, professora, obrigada. Eu que agradeço, queridas, Boa noite. Boa noite, professor, obrigada. Eu que agradeço, vou até mais. Boa noite. Boa noite.